Olá, fotógrafo! Eu sou a Sintzer, do Fotodicas Brasil, e você está assistindo a série 100 dicas de fotografia. E essa é a dica número 52, regra de composição fotográfica, preencha todo o quadro. Talvez você já tenha ouvido falar em fill the frame, ou simplesmente preencha todo o quadro. E essa é uma máxima em composição que não devemos perder de vista. Ou seja, precisamos estar cientes de que todos os elementos da imagem têm que estar nela e nada pode sobrar. Pense que a intrusão de um elemento pode desviar a atenção do seu centro de interesse e a imagem perde seu valor. Seguindo essa linha, é mais importante se aproximar do objeto, mesmo perdendo informações do contexto, para centrarmos o nosso elemento de interesse. É verdadeiro o ditado que, quem muito abrange, pouco aprecia. Às vezes você simplesmente precisa dar um zoom. Mas se estiver usando uma lente com distância focal fixa, não seja tímido. Será muito mais divertido mover-se em direção ao motivo. Pesquise a distância que está pedindo a sua fotografia. Teste os ângulos até preencher todo o quadro de maneira harmoniosa, com uma foto desse casal que você nem precisa dos dois completos para perceber o sentimento que a imagem quer passar. Espero que você tenha gostado. Essa dica foi gerada da aula de composição do meu curso FotografeJá, que você encontra no meu site fotodicasbrasil.com.br, junto com todos os meus cursos de fotografia. Até breve! Vamos juntos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho